...para conversar com o Lúcio, jovem de 25 anos, que está hoje acompanhado de um advogado também, que vai receber orientações. Vocês lembram que nós mostramos aqui no Balanço Geral, o repórter Carlos Miguel conversou com o Lúcio? Ele está sendo apontado na internet, não pela polícia, sem aquele julgamento da rede social. O pessoal está confundindo o Lúcio com um dos homens que teria praticado um assalto no bairro da Macaxeira. Esse homem teria agido com outra pessoa, foram dois criminosos que praticaram esse crime, que praticaram esse assalto a um motorista no bairro da Macaxeira. E aí o Lúcio, no dia do crime, que foi no começo desse mês, estava aqui onde nós estamos, está trabalhando. Ele está com a farda aqui da empresa, trabalha em uma obra no bairro de Aguazinha, em Olinda, e ficou muito assustado com tudo aquilo, não é Lúcio? Sem saber o que fazer naquele momento, quando viu você sendo confundido com um criminoso. Boa tarde. Eu me desesperei, né, porque isso não é coisa que se faça, que quando minha esposa ligou para mim, que ela me disse, na mesma hora eu tomei a iniciativa de ir na delegacia, prestar uma queixa, né, e fazer um vídeo comprovando que eu não tenho nada a ver com o que aconteceu, entendeu? Registrou o boletim de ocorrência lá também? Existei o boletim de ocorrência e fiz o vídeo na mesma hora e o delegado mesmo que mandou, me passou o número da repórter para eu entrar em contato. Para esclarecer, né, porque a repercussão estava muito grande. Ô Lúcio, explica para a gente, o que você quer que aconteça a partir de agora? Você anda pela rua ou o pessoal fica apontando para você, questionando? É, né, eu quero que isso acabe, que eu não seja apontado como um criminoso, porque eu não sou um criminoso feito, vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou trabalhando, e que isso pare, né, e que eu quero justiça também, né, porque isso não é coisa que se faça comigo não, né, entendeu? Você sabe de onde partiu essa história? Quem teria inventado esse boato? Não, não, isso aí eu não sei não, porque se eu soubesse eu já tinha dito. Tem esperança que a polícia vai descobrir? Tenho, né, se Deus quiser vai ter, se Deus quiser vai ter, porque isso não é coisa que se faça não, eu estou muito constrangido. Muito triste realmente, né, a vida da pessoa é transformada, da noite para o dia, ele que tem uma vida normal, trabalhador, pai de família, né, de repente é confundido com um ladrão, e no dia do crime ele estava aqui, ó, nesse local trabalhando. No Mato Solins ele consegue mostrar que é um canteiro de obras, ele trabalha justamente na pavimentação dessa rua, no bairro de Aguazinha, estava nessa área aqui do bairro, trabalhando no dia em que esse crime foi praticado, não é? A gente vai conversar agora com o advogado, Paulo Abuana, que vai dar mais detalhes para a gente, orientações da verdade, o que é que a vítima pode fazer a partir de agora? Qual a orientação que o senhor passa para ele? Veja, na verdade ele foi muito feliz, uma pessoa comum, um cidadão, um trabalhador, um homem decente, e teve a iniciativa, o bom senso de, logo que soube do que estava acontecendo, ir numa delegacia. O delegado, por sua vez, merece ser parabenizado pela sensibilidade, pela experiência, ele me contava que o delegado identificou na filmagem da reportagem que vocês mostraram ontem, que o assaltante tem uma tatuagem no braço, ele já não tem. Então veja a importância de um policial experiente, maduro. Então, com isso, o que acontece? Ele se antecipou aos fatos. Ele foi lá, disse o que estava acontecendo, disse o que estava acontecendo, e a partir daí ele fica isento de responsabilidade. Ele tem o cartão de ponto de que no dia do assalto estava trabalhando. Então, o que poderia ter sido uma tragédia, que já é, de certa forma, a vida dele já está extremamente perturbada, mas ele se livra de uma responsabilidade, de um crime que efetivamente ele não cometeu. O Lúcio, na verdade, ele acaba sendo vítima de outro crime, não é, delegado? Isso, sim. É, advogado. Sem dúvida. E ele é vítima de uma calúnia, de uma injúria, de uma defamação, de algo grave, que a vida dele poderia ter sido extremamente complicada. Repito, parabéns ao Lúcio pela iniciativa e parabéns à autoridade policial, que teve a sensibilidade de observar os detalhes e tornar o caso, inclusive, público, para que ele possa ter a reputação dele colocada de volta no devido lugar. É um trabalhador, é um cidadão. O Lúcio, que está aqui com a gente, ele falava justamente que tem esperança, não é, Lúcio? Que essa pessoa que praticou esse crime na internet seja identificada, não é isso? Ele tem essa esperança, Jornal? Doutor Paulo, é fácil identificar quando o crime acontece no mundo virtual? Não. Essas pessoas, elas podem ser identificadas? É difícil. Aí é a autoridade policial que vai ter, como se diz na linguagem popular, correr atrás dessa situação. A internet, o mundo virtual, ele traz para nós imensas facilidades, é algo que não tem mais retorno, mas tem esses inconvenientes. A vida do cidadão poderia ter sido desgraçada se as atitudes corretas não tivessem sido tomadas como foram. Então, o delegado vai investigar, mas não sei se ele conseguirá chegar a quem primeiro viralizou esse vídeo do assalto, imputando ao Lúcio a responsabilidade. É difícil. Lúcio, e você, quando percebeu que estava sendo vítima? Foi na sexta-feira? Sexta-feira que eu não... não, desde a sexta-feira que essas fotos estão rolando, mas minha família só viu tomar iniciativa que estava acontecendo isso mesmo ontem, ontem. E você é um trabalhador, inclusive a gente está no bairro de Aguazinha, e você estava trabalhando aqui no dia que isso tudo aconteceu, como é que foi? Estava sim, no dia que isso aconteceu, eu estava aqui trabalhando, inclusive eu tenho a foto da ficha de ponta aqui, que diz que dia 5 eu estava aqui trabalhando. Dia 5 foi o dia do assalto, né? Foi isso, dia 5 foi o dia do assalto. Sua esposa que percebeu e falou para você. Depois disso, na rua, as pessoas comentavam também, como é que ficou a sua rotina? Muita gente, amigos que sabem, amigos familiares que sabem que eu não sou disso, ligaram para mim e me disseram o que estava rolando, as minhas fotos rolando, dizendo que eu estava assaltando, e me mandaram ir na delegacia, só que eu já estava indo, entendeu?